As mina pira quando a gente chega na balada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo botinha com palquinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nave bem reservada Suave na nave e a gente sai de casa Um boleto no posto só pra ver a mulherada Capitão do mar com um monte da praça Pra ficar lá na sua, abrir o ponta-mala E aí, ó, inspira o seu cliente da balada As mina pira, 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 pira As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo botinha com palquinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nave bem reservada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo botinha com palquinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nave bem reservada O show, a vida, a nave, a gente sai de casa O bolo é no posto só pra ver a mulherada A pintava que eu pago, vamos partir da praça É o show, abrir o bão da mala E aí, sempre vamos ver se quebra da balada As mina vira, 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 vira As mina vira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de cachaça Vira quando a gente chega na balada Apavorando nada, pipi, casa As mina vira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de cachaça Vira quando a gente chega na balada Apavorando nada, pipi As mina vira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de cachaça As mina vira quando a gente chega na balada As mina viram quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Vira quando a gente chega na balada Afavorando na área pipi reservada As mina viram quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça As mina viram quando a gente chega na balada Apavorando na minha pipi reservada